Essa filha é do Parque Real, basta de fazer o dia Essa filha é do Parque Real, basta de fazer o dia Essa filha é do Parque Real, basta de fazer o dia Essa filha é do Parque Real, basta de fazer o dia Essa novinha que tá na volada, basta de fazer o dia Essa filha é do Parque Real, basta de fazer o dia Ficou na vida de cara a bolada, foi só te fazer o dia Mas pra te dar de cima da pirata, vem se florear por dia Mas pra te dar de cima da pirata, vem se florear por dia Hoje é recada com cifra, né briga, mas foi a puta, foi a vadia Mas pra te dar de cima da pirata, foi a puta, foi a vadia Acredita no caô, ela quer ser tabagueiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Acerta no suporteiro Acredita no caô, ela quer ser tabagueiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Acredita no caô, ela quer ser tabagueiro Quer falar pra mim que é vingente, você eu tô de sacanagem Finge, 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 fulho igual do Whatsapp É falta pra gente santa, parço, ela esqueceu É falta pra gente santa, parço, ela esqueceu Quer falar pra mim que é vingente, você eu tô de sacanagem Finge, 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 fulho igual do Whatsapp Essa filha é do parque real, basta de fazer o dia Essa novinha que tá na volada, basta de fazer o dia Fica sentada em cima da piraca, vinte e quatro horas por dia Fica sentada em cima da piraca, vinte e quatro horas por dia Fica sentada em cima da piraca, vinte e quatro horas por dia Fica sentada em cima da piraca, vinte e quatro horas por dia Acredita no caô, ela quer ser tabagueiro Fogo, fogo, fogo no pudeiro 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 Acredita no caô, ela quer ser tabagueiro Fica sentada em cima da piraca, vinte e quatro horas por dia A renatação do cavarro e se mata virá Vingime agora Godia Quer fala pra mim que é Ving defines eu sou de sas Vingime, Vingime, Vingimeiguinho igual do Whatsapp É pata pra mim que digita pra segur ela esqueceu É pata pra mim que é Ving sanctions você é Deus de saca Vingime, Vingime, Vingimeiguinho igual do Whatsapp 24 Horas Mas só muda, tá valdia Mas só muda, tá valdia Acredita no caô, ela cresce, tá maneiro Acredita no caô, ela cresce, tá maneiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Acredita no caô, ela cresce, tá maneiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro E se batalha, futeiro E se batalha, futeiro Fogo, fogo, fogo no puteiro De sua fanagem, finge, finge, finge Meu mundo WhatsApp Vem pra te dar em cima da piraca, bem se for dormir por dia Vai ser levado pra simbora giga, mas só boda, tá baldia Vai ser levado pra simbora giga, mas só boda, tá baldia Vai ser levado pra simbora giga, mas só boda, tá baldia Acredita no caô, ela quer ser tabadeiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Acredita no caô, ela quer ser tabadeiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Acredita no caô, ela quer ser tabadeiro Fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Fuleu do WhatsApp, é para dar pra gente santa Faço vela, esqueceu, é para dar pra gente santa Faço vela, esqueceu, vem falar pra mim que finge Você é do WhatsApp, mas finge, 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 finge Fuleu do WhatsApp Essa filha é do Parque de Al, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Tem cacetando em cima da piraça, 24 horas do dia Tem cacetando em cima da piraça, 24 horas do dia Essa filha é do Parque de Al, gosta de fazer orgia Vem falar de生活, mucha tira em cima da lokha Nóasket EWith Air Arturias Tem cacetando em cima da piraça, 24 horas do dia Tem cacetando em cima da piraça, 24 horas do dia Você é de lado, você forra, pega Pra sua puta, lidar Você é de lado, você forra, pega Pra sua puta, lidar Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Aprendida no caô, ela quer ser a trabalha Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer hoje Vem cá sentar em cima da piraca, 25 horas por dia Vem cá sentar em cima da piraca, 25 horas por dia Essa novinha do barco de alto, gosta de fazer hoje Vem cá sentar em cima da piraca, 25 horas por dia Essa novinha do barco de alto, gosta de fazer hoje Vem cá sentar em cima da piraca, 25 horas por dia Vem cá sentar em cima da piraca, 25 horas por dia Fogo, fogo, fogo no futeiro Vem cá sentar em cima da piraca, 25 horas por dia Vem cá sentar em cima da piraca, 25 horas por dia Vigê, 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 vigê Vigê, vigê Vigê, 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 vigê Vigê, vigê, vigê Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Ela esqueceu, me fala pra mim que finge Você tá de sofá na razine, finge, finge, finge Fudei com no Whatsapp Essa pireia do Parque Real, gosta de fazer hoje Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer hoje Fica sentando em cima da piraca, quem chico adora por dia Fica sentando em cima da piraca, quem chico adora por dia Fica sentando em cima da piraca, quem chico adora por dia Acredita no caô, ela vai ser fabadeiro Acredita no caô, ela vai ser fabadeiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Acredita no caô, ela vai ser fabadeiro 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 Essa filha é do Parque Real 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 Basta 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 é do Parque Real